Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Chico Pinheiro deixa a TV Globo. Após 32 anos, Chico Pinheiro deixa o jornalismo da Rede Globo. A informação foi divulgada em e-mail interno enviado por Ali Camel, diretor de jornalismo, que anunciou que a decisão foi tomada em comum acordo. Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, em comum acordo com a emissora. Chico decidiu deixar o dia-a-dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir. Pretende se dar um sabático, e mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado. E combinou comigo que esperaria o fim de mais uma brilhante transmissão do carnaval, a que se dedica há 20 anos, para que esse anúncio fosse feito numa sexta-feira. Ali Camel relacionadas no longo texto, Camel relembra toda a trajetória do jornalista na emissora, bem como suas grandes coberturas e entrevistas com nomes como Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Bete Carvalho, Valmor Chagas e Natália Timberg. Por fim, o diretor agradece os serviços de Chico na emissora. De nós, seus colegas e amigos, fica o reconhecimento de ter convivido na redação com um dos grandes jornalistas que a televisão brasileira já produziu e uma das pessoas boa gente, com quem já compartilhamos histórias e experiências, diz. Nas redes sociais, fãs do jornalista lamentaram sua saída da Globo. Chico Pinheiro deixa a emissora três dias após a saída de Carlos Tramontina, outro grande nome do jornalismo da Globo. Veja a carta de Ali Camel na íntegra. Chico Pinheiro conquista de imediato o público em casa e seus colegas no trabalho com duas características marcantes. A língua fiada contra as mazelas do Brasil e uma simpatia contagiante. Este mineiro, cujo amor pelo jornalismo só encontra paralelo na paixão pelo galo, não é mineiro. Nasceu em Santa Maria da Boca Monte, cidadezinha do Rio Grande do Sul. Mas foi criado em Minas Gerais, conquistou o coração dos paulistas e fez grandes amigos no Rio. Para nossa sorte, desistiu do curso de engenharia na UFMG depois de quatro anos e se formou em jornalismo na PUC-MG em 1976. Mas já estagiava em redações desde 1971, primeiro no Diário de Minas, depois, na sucursal mineira do Jornal do Brasil. Em 1977, veio para a Globo Minas como chefe de reportagem a convite de Eduardo Simbalista, com quem trabalhará no JB. Inquieto, foi para a Navarra fazer uma pós-graduação e, na volta, tornou-se repórter em Belo Horizonte do Jornal Nacional. Fez entrevistas de que se orgulha, entre muitas, com doutor Ulisses Guimarães e o então ministro da Justiça Ibrahim Abey Akel, essa última censurada pela ditadura militar. A mudança para São Paulo foi em 1989, para apresentar o jornal da Band, o carro-chefe da emissora. Lá foi premiado pela cobertura do impeachment de Fernando Collor, e ancorou os principais telejornais da Band, até 1995. O retorno à Globo, em 1996, foi como apresentador do Bom Dia São Paulo, com participação no Bom Dia Brasil, e os plantões na bancada do JN. Logo depois, Chico conquistou os corações paulistanos no SPTV, uma bancada onde brilhou por 13 anos. Dessa época, se destaca a entrevista histórica com Nicea Pitta, ex-mulher do então prefeito Celso Pitta, sucessor de Paulo Maluf. Nicea revelou para Chico as entranhas do esquema de corrupção e pagamento de propina, na prefeitura numa reportagem exibida num Globo Repórter Especial sobre o caso. Chico é sempre atento a causas sociais. Na Globo desenvolveu o movimento Sou da Paz, pelo desarmamento, que se transformaria depois no Instituto de mesmo nome, com forte influência no que viria a ser o Estatuto do Desarmamento. É também conselheiro do Movimento Todos pela Educação e do Instituto Ayrton Senna. Graças ao trabalho no jornalismo comunitário da INSP, recebeu o título de cidadão honorário da capital paulista. Depois foi agraciado com o título de cidadão honorário de Águas de Lindóia, terra de sua mulher, a jornalista Leda Riele, nossa colega. Terra onde pretende viver um dia. Chico cobriu as visitas ao Brasil dos papas João Paulo II, Bento XVI e seu xará Francisco. Dessa última tem uma lembrança muito afetuosa, pois fui testemunha do carinho que sempre teve pelo pai, seu Antônio, católico fervoroso que gostaria de receber uma bênção de Francisco. O papa receberia convidados de pessoas ligados de alguma forma aos organizadores da Jornada da Juventude, que a Globo apoiou. Era tudo muito restrito, mas o empenho de Chico era tão comovente que conseguia um convite para o seu Antônio. Ocorre que Chico estava preocupado com o bem-estar do pai, já idoso, que chegará muito cedo ao Palácio São Joaquim. Apesar de saber que ele seria bem cuidado, Chico não não conseguia descansar. Queria estar por perto para cuidar do pai, algo quase impossível, mesmo para ele. De repente, quando olho para o lado, lá estava Chico, ao lado do pai. Como ele entrou? Ele gosta de dizer que fez como a água, que sempre encontra um caminho por onde passar. Em sua trajetória, entrevistou grandes nomes das artes no espaço aberto da Globo News, como Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Bete Carvalho, Valmor Chagas, Natália Timberg e tantos talentos dos palcos. Dessa experiência nasceu o Sarau, programa que é ainda hoje um dos maiores arquivos de gênios de nossa música, entrevistados com habilidade, elegância, deixando sempre o convidado se sentindo em casa. A competência e a popularidade trouxeram Chico para o Rio em 2011, para assumir a bancada no Bom Dia Brasil. Chico já participava do programa Entrando de São Paulo, e passou a ancorar o telejornal, primeiro ao lado de Renata Vasconcelos e depois de Ana Paula Araújo. No Bom Dia, cobriu eleições presidenciais no Brasil, as manifestações de 2013, Copas, Olimpíadas, guerras, desastres e tudo mais que tenha sido notícia nesses 11 anos. Sem perder o sotaque mineiro nem o bom humor, Chico saúda o início das semanas com um entusiasmado coragem. E a chegada do fim de semana com Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Este carisma transborda para a equipe, que sempre para, atenta às suas histórias. Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, em comum acordo com a emissora, Chico decidiu deixar o dia-a-dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir. Pretende se dar um sabático, e mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado. E combinou comigo que esperaria o fim de mais uma brilhante transmissão do Carnaval, a que se dedica há 20 anos, para que esse anúncio fosse feito numa sexta-feira. Talvez para poder dizer com força o seu bordão, cuja origem, apesar do significado mais ligeiro, ele explicou assim, numa entrevista. As pessoas me perguntam por que eu digo isso, me perguntam se eu não gosto de trabalhar. O motivo na verdade é outro. Na sexta, a gente cumpriu o dever, a gente navegou pela vida durante a semana, conhecendo coisas, aprendendo coisas e procurando melhorar. E sexta-feira, claro, é o começo de estar mais com os amigos, de estar mais relaxado, e de se sentar à mesa para partilhar o que foi vivido durante a semana com o companheiro, aquele com quem como pão, aqueles com quem divido a minha mesa. Essa alegria do encontro, em geral, acontece na sexta-feira. De nós, seus colegas e amigos, fica o reconhecimento de ter convivido na redação com um dos grandes jornalistas que a televisão brasileira já produziu e uma das pessoas boa gente, com quem já compartilhamos histórias e experiências. Entre mim e Chico fica carinho e amizade, e muitas sextas-feiras por vir. A ele, agradeço em nome da Globo por toda a contribuição que deu ao nosso jornalismo. Ali Camel as mais lidas agora.